No final da tarde desta segunda-feira, uma tromba d'água caiu no distrito de São Benedito, em São José do Calçado. No momento da chuva, a estrada de acesso ao distrito ficou interditada. Um homem que tentou atravessar com a bicicleta no meio da enxurrada da tromba d'água, na localidade de Goiabau, teve a bicicleta levada pela correnteza e precisou ser socorrido por populares que usaram uma corda para resgatá-lo. No centro da cidade, o rio Calçado transbordou e já alagarrus do bairro Niterói nas imediações da rodoviária do município. Toda essa água vai chegar a partir das 22 horas da noite desta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, em Bom Jesus da Papuana e Bom Jesus do Norte, que já está sofrendo com a cheia do rio da Papuana. O rio pode voltar a subir nas próximas horas com as enxurradas dessa tromba d'água que está descendo para a cidade. A Defesa Civil de São José do Calçado falou por telefone com o blogueiro Alain Gonçalves. Está descendo muita renda no centro do calçado? Está aqui na rodoviária. Está alagando tudo isso? Está enchendo muita água. É porque, cara, eu falei até para o pessoal da Defesa Civil de Bom Jesus, eles estavam achando que essa chuva não foi hoje, segunda-feira, já 22 de fevereiro. Eles estavam achando que é outra coisa. Estavam colocando água na pracinha do Manete e tal. Não, achou que foi hoje. Agora está em cima. Isso lá, como eu te falei, eu fui com o prefeito lá. Lá, lá não tem dia com o carro passar. Isso lá está perigoso. Estou medido. Caiu, você ouviu a barraceira que caiu? Eu vi o vídeo que você me mandou aqui. Foi hoje. Eu vou te mandar uma foto agora, porque você tem que ter enchente de água. Estou na rodoviária. Estou, mas agora o centro começou a encher oito e meia da noite e começa a tomar d'água. Isso aí, isso aí. Está bem-vindo. Com a chuva, com a chuva que tem, eu estou medido. Está ok, muito obrigado aí. Noite, meu amigo. Olha aí, meu amigo. A quantidade de água está descendo a Ponte de Vieira para o Bom Jesus. Olha só. Fica na lenta. Muita água está descendo mesmo. Está me mandando esse vídeo agora aqui para mim. Sempre o grupo, né? A Ponte de Vieira. A água está descendo para o Bom Jesus. A água está descendo para o Bom Jesus.